Prepare o sorriso, porque você não vai tirar isso aqui, ó, da tela agora. Principalmente se você gosta de pets, cachorrinhos. Gosta? Você tem na sua casa? Já manda pra gente 3104-1212. Desde que o mundo é mundo, a gente ouve falar na bonita relação entre os cachorros e o homem. Essa cumplicidade atinge níveis altíssimos. E não é à toa que os lares brasileiros estão cheios desses bichinhos. Seja de raça definida ou não, o que importa sempre é a troca que existe nessa relação. Mas vale lembrar que conhecer mais do pet que você adotou pra estar com a sua família é importante pro bem-estar de todo mundo. Por isso, hoje, a gente vai saber mais sobre as características das raças de cães mais populares do país, que estão no ranking de registro de raças divulgados pela Confederação Brasileira de Sinofilia, em 2019-2020. Quem nos ajuda com isso é a veterinária doutora Gisele Paim. Seja muito bem-vinda, doutora, à nossa casa. Tem até uma pausarela aqui, não é? Pois é, olha aqui, ó, caprichaca. Prazer, doutora. Prazer, doutora. Tudo bem? Que demais. Muito lindo, cara. Quando a gente pensa em adotar um cachorrinho pra estar na nossa casa, pra fazer parte da nossa família, e às vezes as pessoas têm vontade. Ah, eu tenho vontade de ter um cachorrinho assim, assado. É bom a gente prestar atenção no quê, doutora, primeiro? Eu acho que o importante é a escolha da raça, tá? Por exemplo, se você mora numa casa que tem um quintal grande, você consegue ter um cachorro de porte maior, né? O porte médio, o porte grande. Mas se é apartamento, a gente já opta pelos spits, né? O bulldog francês, o shih tzu, que são raças menores. Boa. Por falar neles, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um desfile pra vocês. Dessas raças, das principais, que são as que estão no ranking, né, doutora? São as que mais comuns, que as pessoas mais têm. E eu vou pedir pra doutora ir explicando um pouquinho. Tá. Podemos começar na nossa passarela? Então, por favor, é vinha na nossa passarela? Olha ela aí, coisa linda. Coisa linda. Ela na passarela está vestindo um lom, tonalidade azulada, corações nas costas. E eu já vou pegar você. Que coisa linda, olha isso, gente. Oi, meu amor. Uma graça. A Eva é de que raça, doutora? Ela é bulldog francês. É. E ela é uma raça muito dócil, principalmente pra você ter na sua família, com crianças, né? E ela se adapta bem a diferentes ambientes. Então, é muito legal. E existem os... Mas tem sua exceção, né? É, e tem os cuidar, é verdade. Tem sua exceção, porque eu tenho um... Ele não é nada do quanto disso, não. Nada disso, você conhece, não é? Mas eles já tentaram namorar os dois. Já, tem gente. O Jack e a Eva já tentaram ter um relacionamento, mas o Jack é meio bravinho. Ele não quis. É. Mas tem também essas exceções, né, doutora? Tem as exceções. As raças, né? E tem também a parte comportamental, por exemplo, em casa. Então, tem que tomar cuidado com os treinamentos que você faz, né? É importante que os animais sejam treinados, né? Procurar um profissional adequado pra isso. Então, isso também tem as exceções. Mas a genética dela é dócil. Mas ele é muito dócil mesmo, realmente. Às vezes, quando ele dá uma despirocadinha, só. Coisa leve. Doutora, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Porque a gente fala do pelinho, fala do narizinho, né? Tem alguns cuidados que são necessários? Tem. Principalmente essa raça, que é Bulldog francês, eles têm o focinho, né? Mais pra trás, que se chama bracocefálico. Então, vocês têm que tomar cuidado com atividade física intensa, principalmente nesse calor. Então, se for brincar com eles, a gente sempre aconselha na parte da manhã, ou então no finalzinho da tarde, porque pode causar dificuldades respiratórias, né? E ele vinha parar numa emergência que a gente não quer, né? Que não quer. Isso. Então, tem que tomar cuidado. E eles também podem ter problema na coluna, que é muito comum nessa raça, né? E dermatitis também, né? Infelizmente, sim. E a pele é muito fininha, o sol, a gente tem que se preocupar com isso ou não, doutora? Principalmente os cãezinhos que são branquinhos, nessas áreas brancas, onde a pele dela é rosinha, evitar tomar sol. Principalmente aquele sol do meio-dia. Que delícia. Evinha tem quanto? Sete anos já, né, Mê? Gente, que coisa mais linda. Ela já nasceu na passarela, você de casa que assiste Santa Receita sabe que ela já veio fazer várias vezes aqui passear com a gente, e a gente estava com saudade da Evinha. Coisa linda. Obrigada. Até já. Que bonitinho. Lindo demais. Adorei. Muito graça. E agora, a gente tem um, que eu acho que todo mundo que olha, fala assim, Oh, que fofura! Ele seria um dos que as pessoas mais gostam de ter, doutora? Porque a gente está falando de quem? Esse é o Spitz alemão. É uma raça muito comum aqui no Brasil, e é uma das queridinhas, porque é um cão muito dócil, né? E ele é super inteligente, mas tem um pequeno detalhe. Ele era um cão de guarda, antigamente. Então, pode ser que ele lata bastante para pessoas estranhas ou cães diferentes. Então, é bom fazer a socialização desse animal, desde pequeno, com outras raças, e também com pessoas diferentes, para ele ter esse comportamento mais tranquilo, né? Mas ele é super tranquilinho, né? Dócil, bem amoroso. Para a família, ele é uma raça adequada. Adequada. E, doutora, eu tenho um Spitz, mas o meu não é. Esse é o Lulu? Existe diferença de tamanhos? Existe, sim. Eles têm a variedade de cinco tamanhos, né? São cinco? São cinco tamanhos. Pode chegar até o Spitz anão, que a gente fala que é aquele menorzinho. Que é o da bolsa, que cabe até dentro da bolsa, de tão pequenininho. Sim, que é o menorzinho. Gente, eu tenho um, acho que eu não sei se dá para... Estava passando aí. E ele é um pouquinho maior, que é o Luke. E eles têm alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado em relação a pelo, as patinhas? Tem. Ele tem o pelo muito denso e ele também tem o subpelo. Então, a escovação desse animal é muito importante. Então, sempre estar ali escovando para não causar dermatite ou alguma infecção na pele, né? Porque começa a dar o nozinho, eles começam a sentir dor, começam a coçar. Se estiver molhado, pode dar fungo. Então, tem todos esses cuidados que a gente tem que ter com eles, né? É o Luke Lauro. Ah lá, o Luke, esse é o meu. Ai, que lindo! Na foto, ele parece um pouquinho maior, né? Ele é um pouquinho maior. Ele é um pouquinho maior, ele é. Essa raça não tosa, né, doutora? Também não precisa tosar. Não, na verdade, a gente aconselha com tesoura. Nunca passar a maquininha na zero por causa do subpelo. E até porque é o que protege ele também, né? Sim, os pelos também protegem. Então, é super importante. Uma doença genética que é muito importante a gente falar, dois spits, eles podem apresentar sinais clínicos de tosse. Isso pode ser... Ah, isso é verdade! Colapso de traqueia ou alguma doença cardíaca. Olha, eu já vi mesmo. Sim, e são aquelas tosse bem secas e frequentemente à noite. Então, tem que tomar cuidado, porque daí se ele estiver apresentando esses sinais clínicos, já é bom levar no veterinário especialista pra... Tidimax. Quanto tempo tem esse spits, coisa mais linda? Quanto? O Blake tem quatro anos. Quatro anos. Blake, você é muito charmoso. Olha isso, gente. É uma bolotinha. É uma bolotinha. E eles são muito companheiros, né? Muito, muito, um amor. Que delícia. Obrigada. Daqui a pouco a gente vai fazer essa passarela de novo, tá? Combinado, obrigada. Coisa mais linda. Gente, é muito fofo. É uma delicadeza, né? Não. Parece que ele está desfilando. Exatamente. É, exatamente. O que você parece e fala, Lu, que ele olha e parece que ele está fazendo uma pose pra foto, né? É, exatamente. Muito elegante. Que demais. Agora a gente tem um aqui que eu sou apaixonada, mas que eles têm uma energia só, né, doutora? Nossa, tem. Eu também sou apaixonada porque eu tenho uma, tá? Que legal. Sim. A gente está falando do Butter Collie. É, o Butter Collie são animais extremamente ativos, então eles precisam, necessitam de atividade física diariamente, tá? Ah, diariamente. Diariamente, sim. Vamos cá. Gente, esse é o Duque. Você acha linda você? É a coisa mais linda. Ele é muito lindo. E o Duque, eu fiquei sabendo que ele, doutora, ele tem, assim, ele gosta muito de brincar. E o pai dele, que é o Ellison, falou assim, que ele até faz alguns comandos, é isso, Ellison? Podemos ver? Ah, pronto. Aí. Pô, meu Deus. Olha que educado, gente. Ah. Ai, meu Deus. Ah, que coisa grande, Duque. E eles gostam desse tipo de comando e faz bem pra saúde deles. Que legal. Isso que é importante, porque os animais, principalmente os Butter Collies, que não tem essa atividade intensa, esses comandos, eles começam a apresentar comportamentos diferentes. Então, ele pode vir a ficar agressivo, que não é da raça dele. Então, por isso que é importante você estar sempre fazendo atividade física com ele. E ele, gado, tem muita energia, né? Muita. Muita energia, né? Fica estressado, tem Butter Collie que entra até em depressão, então precisa mesmo de atividade física. E uma coisa genética que é muito importante, né, uma doença, é a displasia coxa-femoral. Ah. Não existe teste genético, tá, pra essa doença ainda, porque tem vários fatores que influenciam, não só a genética. Então, por exemplo, um piso liso, pra eles brincarem no piso liso, isso é ruim. Então, seria legal eles brincarem na grama, ou então no asfalto, que tem atrito, né? Pra não poder desenvolver essa doença. Mas com o raio-x, né, fazendo a sedação, você consegue saber se o animal tem ou não. Que interessante. Essa é a principal coisa que tem que ficar atenta com eles, né? É a energia. Energia. A pelagem também, tem que cuidar dessa pelagem linda. Eles podem ter algumas dermatites também, tá? Então, tem que ficar atentos. E tem também uma doença genética que se chama surdez do buttercone. Ah. Então, só com os testes genéticos que a gente consegue ter certeza, mas é super importante, né? Porque às vezes você faz o comando, ele não te atende. Ele tá fazendo alguma atividade, aí ele cai, ou então bate alguma coisa e fala, nossa, o que aconteceu? Aí você vai fazer o teste e você descobre que ele tem a surdez do buttercone. Olha que interessante. Uma coisa que eu notei, toda raça também tem o seu problema genético, né? Sim, tem. Não é verdade? Toda raça. Porque antigamente, né, pra gente ter essa variedade, essa característica, a gente precisou cruzar. A gente, né, a gente fala assim, mas precisaram cruzar parentes pra gente ter essas características desejadas desses cães. Então, por isso que às vezes vem as doenças genéticas afetivas mais afloradas, os componentes genéticos. Adorei. Duque, muito obrigada, viu? Daqui a pouco você volta aqui. Eles estão todos se comunicando aqui. Estão super gentis, baixinhos. Parece uma confusão aqui. Parece uma fofura. Agora, nós temos uma muito especial que foi adotada. Com essa lenda. Que é uma raça que eu acho que todo mundo gosta. Que é uma raça não definida. É isso, doutora? Exatamente. A gente chama de SRD, né? Raça não definida. Mais conhecida como vira-lata ou até mesmo caramelo, né? Caramelo. Que a gente conhece. Deixa eu ver a Verena de perto. Oi, Verena. Tudo bem? Tudo bem com você? Quando a gente adota ou quando a gente tem um cachorrinho desse, o que a gente tem que ficar atento, doutora? Eles têm vários tamanhos, né? Tem, tem vários tamanhos. E, assim, o bom do cão SRD é que ele tem uma variabilidade genética muito grande. Então, não é como os cães de raças que trazem aquelas doenças genéticas ou floradas. Que você já sabe também, né? Então, a variabilidade dele é maior. Então, isso é melhor para o cão sem SRD. E o que a gente tem que observar neles? Eu acho que, assim, o importante, o comportamento, ele vem da raça, né? Que é importante, mas também do ambiente. Então, é muito importante você, se é um animal muito agitado, ele ter um treinamento, fazer que nem do Butter Collie, né? Faz os comandos, faz atividade física, né? E se ele é um cão que não demanda tanto essa atividade física, você dá atenção, carinho, amor. Porque adoção é amor, né? É amor. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Quanto tempo tem a Verena? A Verena, ela fez quatro anos esse ano. Quatro anos? Um bebê ainda. Gostosa. Verena, você é muito linda. Muito linda. Obrigada, Verena. Até daqui a pouco você volta aqui. E agora, a gente vai mostrar um que eu acho que muita gente tem. Eu tenho em casa três. Três? São shih tzus. Ah, shih tzus são maravilhosos. Muita gente tem, muita gente falava que era cachorro de apartamento, enfim, né? Embora a gente saiba que não é bem assim que a gente tem que pensar. Mas o que a gente pode falar dos shih tzus? O shih tzu, ele é também um cão bracocefálico, né? Então, tem que tomar cuidado aí com as atividades intensas. Mas ele tem uma doença genética que é doença renal, né? Então, tem algumas doenças renais que a flora mais no shih tzu. Então, o que você observa? Se ele tá fazendo shih tzu, pequenas quantidades na casa. Esse é o maisena, tá? O meu maiseninho ali. Deixa eu ver lá. Esse é o adotadinho. O maisena tem três. Deve eu mostrar a sequência e vou só apresentando. Os três são adotados? Não, os dois. Os três e mais. Dois e o outro eu ganhei do meu sogro. Ah, tá. Praticamente. Sim, que lindo. Esse é o mais novinho, que é o maisena. Esse, o de baixo, é o shih tzu, né? Todo peludinho, que é o spock. Sim. E tem essas diferenças, né, doutora? De pelagem, de comprimento, né? Tem, de coloração também. No teste, quando a gente faz um teste genético, a gente consegue saber qual é a coloração que o filhotinho vai ter. Então, isso é bem legal também. Ah, que legal. E do shih tzu, né, que a gente tava falando. Então, são doenças renais e dermatites também que a gente tem que tomar cuidado. E principalmente escovar ele, que precisa de uma atenção naqueles pelos. E ronca bastante também, né? Ronca. Todo cachorro que tem esse ronco na nariz, ele ronca muito, né? Ronca bastante. Eu já fui acordado várias vezes achando que era eu que tava roncando, mas ronca muito, muito alto. É impressionante. Olha, mas não são só os bracocefálicos, viu? Confesso que outras raças, a minha buttercoyle também ronca bastante. Ronca bastante? Olha só. Mas é por causa da idade e ela tem problema no coração também. Então, assim, é o fator bracocefálico, mas também pode ser por outros fatores. E doutora, a gente falou bastante de genética. É possível todo cachorro fazer esse tipo de teste? Como é feito? Sim, é muito simples fazer. A gente coloca uma escovinha, como se fosse do humano, né? A gente faz na bochecha e pega as células bucais e faz o teste genético. Tem o teste pra ver as doenças, né? Dos animais que são predisponentes. E tem também a porcentagem de raça que a gente consegue ver. Então, é muito interessante pros cães sem raça definida. Que daí você consegue direcionar e saber qual raça ele tem, até em comportamento. Então, é muito legal. Ah, adorei. E o Chih Tzu, eu acabei de ver a carinha do Spock ali. Tem o dentinho também, que a gente tem que ficar atento, né, doutora? Tem. Assim, quem consegue escovar em casa o dentinho, isso é super importante, né? Então, mas se não consegue levar pra fazer, né, a limpeza de tártaro no veterinário, também é muito importante. De todas as raças. De todas as raças. Por favor, vamos desfilar novamente os nossos pets aqui hoje? Vamos para a Evinha. Muito obrigada, Eva. Você foi incrível. Oi. Ai, gente. Eu quase fui seu sogro. Mas, hein? Não deu. Bateu na trave. Evinha, a coisa mais linda, gente. O Black. Com essa linda. Meu Deus. Blake. Olha lá. Parece que já nasceu o papasarão. Já? Desfila. Desfila. Tá pleno aí. Tá pleno aí. É. Duque. Gente, esse Duque... Duque quer brincar. E para pra fazer a pose. Maravilhoso. E a Verena. Ai, que linda. Ai, gente. Que demais. Eu amei. Não é? Muito bom. Doutora, muito bom. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada, Gabi. Obrigada. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Gente, poder ajudar um pouquinho aí na escolha do seu pet. Com certeza. E nos cuidados, né, doutora? Acho que tudo é amor. Se a gente tem o amor, o respeito, a gente entende que são cachorros que vão latir. Né? Que precisam de espaço, que precisam brincar, que não tem como a gente um banheiro. Então, a gente tem que ensinar a fazer xixi, né? A gente tem que ter essa paciência e essa consciência também. Porque dá trabalho. Dá. Né? Dá trabalho. Tem que pensar isso. Dá trabalho e é pro fim da vida, né, gente? Não adianta falar no meio do caminho e falar assim, ah, não vai dar. Vou doar. Não pode. É seu. Respeite o seu pet, tá bom? A gente é responsável por aquilo que a gente cativa, viu, minha gente? Exato. Se você ficou com alguma dúvida, pode seguir a doutora aqui no Instagram, que é arroba qualquer... Box for Pets. Box for Pets. Isso, né, doutora? Tá, ótimo. E a gente também agradece aqui ao... Ah, aqui, ó. Box for Pets. DNA. Isso. Legal, que vocês são especialistas nisso. Também tem o Canil, que é o Canil Luna Skin, isso mesmo, né? Que o telefone é o 12-99-758-5830, que são dos Spitz. E muito obrigada a todos vocês que vieram aqui e apareceu pra vocês as redes sociais, os nossos cachorrinhos pra vocês seguirem aqui e se apaixonarem. Isso, gostei. Pode latir, pode latir. Pode latir, pode latir, que é a casa de vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado, viu? Foi ótimo. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado. Adorei, minha gente. Muito bom, né? Muito gostoso, né? Ah, eu adoro cachorro. Eu já queria ficar sentada ali e ficar. Eu já tive vários sem raça definida. Vários, vários. É muito legal, né? E eles são muito incríveis, né? Muito amorosos, né? Sim.